Teus, coloca na tela, por gentileza, uma informação que nós publicamos mais cedo. Já circulava ontem e hoje pela manhã eu consegui confirmar essa informação, tá? A Polícia Federal tende a utilizar as falas que Jair Bolsonaro proferiu no ato de domingo contra ele próprio. Qual é a tese de alguns agentes da Polícia Federal? Pode trazer pra mim, Matheus, por gentileza? Porque aqui eu vou entrar num caráter mais livre. O que os agentes argumentam? É que, no momento em que o Jair Bolsonaro falou, lá no ato de domingo, neste ato deste domingo, que golpe só se configura com um tanque na rua, ele deu a entender que ele sabia, sim, do movimento que estava sendo orquestrado por militares e pelo seu núcleo duro sobre esse suposto plano pra uma tentativa de golpe. O ex-presidente também se defendeu das acusações lá no ato de domingo, mas, como os agentes têm revelado aqui nos bastidores, o ex-presidente soltou essa frase e deu essa brecha pra que ele seja implicado, pelo menos, no crime de tentativa de golpe de Estado. Matheus, vamos ouvir o ex-presidente da República primeiro no vídeo mais curto, em que ele já se apresenta, em que ele já defende das denúncias feitas pela Polícia Federal. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Calhado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anichia pra que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas, essas penas, essas penas, fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a apenarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Em outro momento do discurso, o ex-presidente fala justamente sobre o suposto plano para se dar um golpe de Estado no Brasil. Por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição tem uma santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do decreto de Estado de Sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento. E essa proposta é analisada pelo Parlamento. E é o Parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de Estado de Sítio. O Estado de Defesa é semelhante. Ou seja, agora quer entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Está aí o ex-presidente dando a sua explicação sobre a tal minuta do golpe, ela que foi revelada pelo tenente-coronel Mauro Cid. É bom lembrar que o ex-presidente foi intimado na Polícia Federal na quinta-feira da semana passada. Durante a oitiva ele ficou calado justamente porque ele não teve acesso à íntegra da delação premiada do Mauro Cid. E aí o que os agentes da Polícia Federal falam sobre esse discurso? Aí trago para vocês um bastidor. É que, no final das contas, apesar do ex-presidente ter ficado calado na quinta-feira, no momento em que ele fala aí, nesse ato, que houve, que ele teve conhecimento dessa tal minuta do golpe e que, apesar disso, o golpe mesmo, você precisa de tanque na rua, ele já dá um indicativo de que ele tinha conhecimento dessa trama. E aí, segundo alguns agentes da PF, é bom que isso seja ressaltado, segundo agentes da PF, há aí elementos que podem, de fato, implicar o ex-presidente da República nessa investigação sobre a tentativa ou sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil.